Ele tá branco, coitado. Vai continuar me esperando que eu vou voltar pela trilha. Não dá pra encarar. Não vai voltar pela trilha, você vai ficar aqui. Eu vou lá embaixo pra te receber. É isso que você faz. Criar os filhos. Dar o dito meio em escola. E para de falar, e para de enrolar que eu vou embora. É isso aí. Foi bom? Eu não vou. Olha a altura disso, olha a altura disso. 100 metros de altura. Ele põe a cadeirinha. O pertório no capacete. Segurança 100% para os nossos convidados. Mas adrenalina a mil. Ele jogou ali pra o foco ali naquela caixada. Olha o cházinho. Vou segurar o chá aqui pra ti. Não que esteja pensando numa tragédia nem nada, mas... O Gênero dá até o possível último autógrafo. Tô lá embaixo. Garante aqui, garante aqui é com o leão lá. Oi, Roberto. Não dá. Não tem como. É muito alto. Olha o que é isso aí, tá louco? Um pouquinho. O gaúcho, o mardom. Leão. Oi. Prova do leão. É. Vai com o bata. Me soca. Vai, Zeca. Vai que eu boto o pé, Zeca. Tô contigo nessa. Vai, Zeca. Um abraço vai com você, né, Zeca? Larga aí, Zeca. Larga, larga. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, Zeca. Ai. Ai, ai, ai. Eu adoro ali. Ai! Ai!